E a gente começa com um assunto que interessa a milhares de mulheres, a dificuldade de engravidar. Hoje eu recebo aqui no estúdio a doutora Caroline Ancona, ela que é especialista em reprodução humana. Muito obrigada pela presença, é um prazer te receber aqui hoje. Começo perguntando o seguinte, afinal de contas como funciona aqui no Brasil a reprodução humana, esse processo que ainda é tão polêmico? Oi Vânia, obrigado pelo convite. Na verdade nem tão polêmico, mas a gente já se acostumou, faz tantos anos que tem no Brasil. Reprodução humana no Brasil tem mais ou menos 40 anos. Tudo isso já? Mais ou menos. A reprodução humana é importante para ajudar os casais que estão tentando engravidar, principalmente mulheres abaixo de 35 anos que estão há mais de um ano tentando e não conseguem, e mulheres acima de 35 anos tentando mais ou menos 6 meses. A gente tem vários tipos de tratamento dentro da reprodução, desde tratamentos mais simples até tratamentos mais complexos. Tratamentos mais simples, por exemplo, indução de ovulação. A gente dá medicações para o paciente ovular e ela vai ter relação com o parceiro em casa. E tratamentos mais complexos como a fertilização, que a gente pega o óvulo, o espermatozoide e faz o embrião em laboratório. Esses são praticamente os dois processos. E tem também o de média complexidade, que é a inseminação artificial, que a gente pega o sêmen em laboratório e daí coloca dentro do útero da mulher. Qual é o número de casais que procuram a inseminação artificial? É ainda alto ainda? É bastante, é bastante. Antigamente era mais difícil, até tinha bastante gente com preconceito, mas hoje as pessoas estão procurando mais. Mas quando elas desejam engravidar, elas já procuram um especialista em reprodução para tentar descobrir a causa e ver o melhor tratamento. E está ajudando mesmo, né? Está ajudando bastante. Doutora, até que idade a pessoa pode engravidar naturalmente? E do ponto de vista de reprodução humana, até que idade pode-se fazer a reprodução? Naturalmente, enquanto a mulher estiver na menacme, que a gente fala, enquanto ela estiver menstruando. Então daí ela pode engravidar naturalmente qualquer idade. Agora, se ela for fazer um tratamento de reprodução, pela legislação brasileira, a gente pode fazer tratamento em mulheres até 50 anos de idade. Até 50 anos pode fazer a reprodução? Até 50 anos. Mas não que, é por uma questão de legislação, mas não que não poderia, se fosse opção dela, né? Não, inclusive tem vários casos no mundo de mulheres mais velhas com 60. Agora saiu essa semana uma mulher com 76 anos de idade. Que foi mãe? Que foi mãe. Onde? Que país? Na Índia. Ah, porque aqui no Brasil, né, é só até 50 anos. No Brasil é só até 50. Em outros países pode acontecer de outras idades. De qualquer idade. De qualquer idade. E daí depende do risco da paciente. Qual é o risco para o bebê? Ele pode nascer com algum problema, dependendo da idade que a pessoa estiver fazendo esse processo? Quanto mais velha a mulher, mais os óvulos estão envelhecidos. A gente fala que o óvulo da mulher começa a envelhecer depois dos 35 anos. Já? Já, e principalmente depois dos 40 anos. Então, com o passar da idade, a mulher engravidar mais velha, ela tem um risco maior de ter alterações cromossômicas. Por exemplo, o mais comum é o síndrome de Down. Ah, é? E acima de 40 anos aumenta muito. E, por exemplo, uma mulher de 25 anos hoje, se for engravidar, o risco dela ter um filho com síndrome de Down é de mais ou menos uma mulher para cada 1.500 mulheres que engravidam. Com 40 anos, esse risco passa a ser de uma mulher a cada 100. Então, aumenta muito o risco. Já que a mulher pode, no Brasil, engravidar por esse processo até 50 anos, e acima de 40, há muito risco de síndrome de Down, O que a medicina pode fazer para que minimize esse risco? Não é feito de rotina, mas a gente tem para pacientes que desejam fazer. Quando você faz a fertilização in vitro, você pode fazer um estudo genético do embrião antes de implantar na mãe. Ah, ok. Fora ainda da mãe? Fora, fora da mãe. Então, você faz o estudo genético, vê se o embrião tem alguma alteração genética, se tem alteração genética é descartado, ou se não tem alteração genética, daí é colocado dentro do útero da mãe. Tá certo. E no caso é só para a síndrome de Down que isso funciona, ou para outros problemas que podem acontecer na gravidez também? Eles testam doenças genéticas cromossômicas, não problemas na gravidez. Eles vão ver se tem alguma alteração cromossômica. Que seria além da síndrome de Down? A gente tem síndrome de Edwards, que é bem comum, síndrome de Patal. Isso é feito no embrião antes de colocar na mulher, então dá para localizar esse problema de cromossomos que pode gerar essas doenças? Isso, dá para ser feito. É uma garantia também, né? Você faz um tratamento de alto custo, então de repente já compensa realmente você estudar, ver se não vai ter nenhuma complicação, porque depois você deseja tanto e ainda tem síndrome de Down, a criança vai nascer, agora existem outras que são incompatíveis com a vida. Com a vida, né? Pode ser feito isso antes de 40, se a pessoa for uma opção dela? Pode, a qualquer idade. Qualquer idade. O paciente de 25 anos fez o tratamento de fertilização in vitro, pode fazer o teste genético. É importante observar o parceiro também, porque nem sempre o problema está na mulher, né doutora? Sim, com certeza. A gente fala que 50% das causas de infertilidade é da mulher e 50% dos casos são masculinos. Então a gente sempre faz uma rotina de exame na mulher, mas é muito importante o parceiro fazer o espermograma, que é o principal exame para a gente ver a quantidade e a qualidade dos espermatozoides. E independente disso, deu problema em um dos dois do casal, dá para ser feita? Dá, dá para a gente tratar. Vamos supor que uma mulher de 46 anos quer ser mãe, mas ela já parou de menstruar. Nesse caso, ela não produz mais o óvulo. E aí, como é que é feito? Mulheres na menopausa, elas podem tentar engravidar através de óvulos doados, já que ela não tem mais o óvulo funcionante, a gente pega óvulo de outras mulheres. Mas nesse caso, ela sabe de quem está pegando ou não? Não. Não pode saber? Não pode saber. Só nunca ela vai saber? Nunca ela vai ficar sabendo. O doado é doado, né? Doado é doado. Pela legislação brasileira, não pode ser parente, não pode ser irmão, não pode ser do convívio. Então, vai procurar uma clínica que faz esse tipo de tratamento e ela não fica sabendo quem doou o óvulo. Mas e aí no caso, se não for muito parecida, como funciona? Geralmente, essas clínicas fazem um pareamento, pega bastante característica da paciente que vai receber o óvulo e da paciente que está doando. Entendi. Pega cor de cabelo, tipo de cabelo, cor de pele, cor de olho, tipo sanguíneo, para ficar bem parecido com o casal. Você recebe pacientes que às vezes querem falar, ah, eu quero olho azul, eu quero menino ou menina. É possível escolher sexo, cor de olho, essas coisas todas? É, também é proibido. É proibido, né? Também é proibido no Brasil. A gente não pode escolher sexo, não pode escolher cor de olho, não pode escolher nada. Nada disso. Só no Brasil ou não? Não, no mundo todo. No mundo todo, não pode? Não pode. Tá. Passa uma dica aí, qual é o primeiro passo para quem busca uma fertilização em vítor para a gente fechar essa matéria? Eu acho que é muito importante você procurar um especialista em reprodução humana, alguém que trabalhe com isso, uma clínica especializada. Sério? Fazer séria, fazer os exames, tanto a mulher quanto o homem. Então, a gente estudar o casal para ver o que está atrapalhando conseguir engravidar para poder tratar da melhor forma. Certo. E não há risco para a fertilização? Não, não há risco. Não há risco. Não. Doutora, muito obrigada, viu? Adorei te conhecer. Imagina, obrigada a você. Conhecer um pouquinho do seu trabalho. Agora é Amparência essa moça bonita aqui, né? Você é daqui da cidade ou não? Eu sou de Amparo, fiquei bastante tempo fora, faculdade, residência, trabalhando e agora voltei a trabalhar em Amparo. Tá certo. E também coordena aí um departamento, uma área lá na Santa Casa de São Paulo, né, doutora? Eu sou contratada lá na Santa Casa, sou preceptora dos residentes lá da Santa Casa de São Paulo. Parabéns, tão jovem já fazendo carreira, né? Muito obrigada. Isso aí, viu? Muito obrigada. Dá para deixar um e-mail para contato se alguém tiver mais dúvidas? Que a gente fala o básico aqui, né? Não dá para a gente entrar em tanto detalhe assim, né? Sim, lógico. Qualquer dúvida, é só mandar e-mail. O e-mail é caro__ancona.com.br Ai, que bom. Muito obrigada, viu? Obrigada. Seja bem-vinda e volte quando quiser. Obrigada a você. Foi ótimo. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta continuamos falando de filhos. Só que dessa vez são os nomes escolhidos pelas celebridades para os seus filhos. Espera aí, a gente volta já.